Desirê Branti, da Climatempo, já tá com a gente. Vai falar mais sobre esse fim de semana, sobre essa sexta-feira que continua, sim, com temperaturas mais baixas, céu encoberto, possibilidade de chuva pra valer. Tem pra hoje e tem no fim de semana também? Desirê, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, pessoal. Olha, expectativa de melhoria pro fim de semana. No sábado ainda teremos alguns episódios de chuva, mas entre uma chuva e outra, o sol deve aparecer e tanto que no sábado a temperatura já sobe um pouquinho mais do que hoje. Hoje a máxima não passa dos 19 graus, amanhã já deve chegar aos 22, 23 graus e pro domingo o tempo firme na maior parte do estado de São Paulo. Só no litoral é que ao longo do dia a nebulosidade vai aumentar, existe a possibilidade de chover, mas é algo muito fraquinho. Isso por causa dos ventos úmidos que sopram constantemente do mar. Isso deve trazer bastante umidade ao longo da faixa litorânea. Agora a capital, região metropolitana, grande parte do estado devem seguir por boa parte do domingo com tempo firme. Aqui na capital paulista com máximas em torno dos 23 graus no período da tarde e mais pro interior, norte de São Paulo, a temperatura já vai passar dos 28 até 29 graus até o comecinho da tarde do domingo. Agora, noite de domingo, começo de segunda-feira, quem estará de volta é a chuva por causa de novas áreas de instabilidade. Olha, quando a meteorologista tá usando um moletomzinho daqueles que aquecem bem, isso já é um sinal, você me entende? É um sinal de que o friozinho, né? Fala, Desirê, desculpa. Não dá pra usar blusinha, tô com frio. Primavera, ai aquela blusa meia estação, não tem mais isso não. Imagina, e o frio continua na semana que vem, né, Desirê? Quando que a gente vai ter, assim, um alívio pra valer mesmo, alta nas temperaturas? A partir do meio da semana que vem, a temperatura já consegue subir um pouco mais, tá? Então a gente vai ter uma condição mais característica de primavera a partir de meados da semana que vem. E olha, eu dei uma olhadinha no próximo fim de semana, parece que ele vai ser bem diferente, ou seja, bem melhor. Vamos ficar de olho, tá? Porque essa é uma previsão mais estendida, mas parece que semana que vem eu vou conseguir trazer boas notícias aqui finalmente. Opa, gostamos muito. Você tá de má vontade com a gente. Brincadeira, Desirê. Eu tenho dificuldade de nadar. É, vocês lembram, né, que estamos todos de plantão de novo, né, no outro fim de semana. Havendo o segundo turno. Haverá, né? Será? Ah, não, no domingo é debate presidencial, não é de governo, é verdade. Domingo é presidencial, segunda-feira, governos estaduais. É verdade, é verdade, mas enfim, tem essa possibilidade, né? A possibilidade é grande. Havendo, ponto de enroga, não vou pensar nisso agora. Um fim de semana por vez, né, é isso. É.